Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Gente, hoje eu vim falar com vocês aqui sobre uma parte da minha vida que talvez vocês não conheciam ou talvez vocês conheciam também, né? Não sei, porque desde o início, né, do meu canal, desde o início de quando eu comecei a gravar os vídeos, eu sempre deixei, sempre fui uma pessoa muito transparente, né? Sempre deixei a minha vida muito transparente, eu sempre mostrei a minha realidade, a minha vida como ela é. Porém, gente, depois que eu comecei a me voltar pra Deus e tudo que eu comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a sentir vergonha desse tipo de situação, sabe? E aí, muitas vezes eu não mostrava, eu não queria mostrar, eu sentia vergonha desse tipo de coisa e tudo, sabe? E assim, eu também sentia que eu tinha uma porcentagem de culpa de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu sentia que eu tinha uma porcentagem, né, de culpa também, eu sentia que eu também tinha feito, eu tinha contribuído pra aquilo acontecer na minha vida, entendeu? E eu tenho certeza que vocês já ouviram, né, aquele reciclo da Bíblia que fala que a mulher sábia, ela edifica sua casa e a tola com as próprias mãos destrói. E é realmente isso que estava acontecendo. Por que que eu digo isso? Porque eu estava vendo o teto cair sobre a minha cabeça e eu sabia que eu tinha contribuído pra aquilo ali também. E assim, gente, nisso eu não estava sendo a mulher sábia, eu estava sendo a mulher tola, porque eu estava vendo o teto desabar sobre a minha cabeça e eu sabia que eu tinha uma porcentagem de culpa, eu sabia que eu tinha contribuído pra aquilo também estar acontecendo na minha vida. Por que, gente? Pra falar a verdade pra vocês, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente desde o início do meu relacionamento. Por quê? Porque eu não tinha intimidade com Deus ainda, assim, Deus, assim, tão presente na minha vida, tanto que eu deixei a depressão e a ansiedade tomar conta da minha vida. Por quê? Porque eu não tinha, né, gente, essa força que eu tenho hoje que vem de Deus. Ah, Gabriela, mas por que você disse que você tem a porcentagem de culpa em tudo isso, você contribuiu pra que isso acontecesse? Por que, gente, desde o início do meu relacionamento, desde quando eu comecei a namorar e tudo, casar com o meu marido, foi o seguinte, quando eu conheci o Anderson, quando eu vi ele pela primeira vez, eu tinha 16 anos, ele tinha 17. Dizendo o Anderson que quando ele me viu, ele falou, essa menina, ela vai ser a minha esposa um dia. E foi realmente o que aconteceu. Ele falou, essa menina, ela vai ser a minha esposa. E foi realmente isso que aconteceu, gente. Só que aí, depois, quando passou um tempo, eu não vi mais ele, né, eu vi ele a primeira vez, ele me viu e tudo. Passou um tempo, o Anderson sempre foi um menino muito trabalhador. Desde pequeno, ele sempre trabalhou. Nunca vi o Anderson parado na minha vida. Sempre trabalhando, sempre trabalhando. Desde muito novo. Sabe, ele sempre foi uma pessoa muito, muito trabalhador mesmo. Então, ele foi embora pras fazendas, foi trabalhar. E quando eu fui ver ele de novo, eu tinha 19 e ele tinha 20 anos. Aí, foi quando a gente começou a namorar. Só que, gente, o seguinte, a gente começou muito errado. Por quê? Porque tudo pra nós, quando eu tinha 19, ele tinha 20 anos, tudo nós era farra. Era bebida, farra, cerveja, curtição, esse tipo de coisa assim. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de beber. De beber, de estar no meio de farra, de estar no meio de bagunça, eu nunca gostei. Eu sempre gostava de ficar quieta no meu canto e tudo. Só que aí, o Anderson trabalhava nas fazendas e eu trabalhava na reciclagem. Como eu já falei pra vocês, que eu trabalhei um tempo na reciclagem. E eu trabalhava fichado lá, né? Trabalhando com reciclagem lá, né? Uma empresa de reciclagem, que era pra... Como é que fala? Separar, né? Os materiais reciclados do lixo e tudo. Então, eu tinha o meu salário, eu trabalhava e tudo. Porém, gente, eu não tinha amigos, eu não tinha amizade com ninguém. E sempre foi assim comigo, desde o tempo da escola, de quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito rejeitada na escola. Qualquer lugar, eu sempre fui uma pessoa muito rejeitada. Eu não tinha amizade com ninguém na escola, eu não tinha amizade com ninguém. E no meu trabalho, eu não queria que fosse assim, porque eu me sentia excluída. Eu me sentia excluída, sabe assim? Eu me sentia rejeitada. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu não queria que fosse desse jeito. Então, eu me deixei levar, porque eu sentia que se eu fizesse a mesma coisa que as pessoas estavam fazendo, eu ia ter amigos, eu ia ter amizade e tudo assim, né? Só que, na verdade, gente, não é bem assim. Porque todas as pessoas do meu trabalho, praticamente todas as pessoas bebia, né? Nesse emprego que eu tava, todas as pessoas bebia. Então, assim, gente, eu sabia que pra mim ter amizade com essas pessoas, eu teria que me enturmar com elas e teria que ser daquela maneira ali, entendeu? Então, toda vez que a gente já saía dali do serviço, já passava num barzinho, já tomava uma cerveja, ou já saía dali, já ia pra outro lugar, pra casa de alguém, já começava a beber, assar carne e tudo assim. E mesmo eu não gostando da bebida e tudo, eu me forçava a beber só pra agradar as outras pessoas, entendeu? Então, é aquela coisa, gente. Esse tipo de amizade não acrescenta nada na vida da gente, entendeu? Esse tipo de amizade aí é só naquele momento ali, entendeu? Se você tem amizade com pessoas que bebem e tudo ali, enquanto você tá tendo alguma coisa pra oferecer, eles estão com vocês. Adoece, cai numa cama doente pra você ver, se vai alguém lá, pelo menos saber se você já morreu ou o quê, entendeu? Depois que você tá doente, eles não querem nem saber de mais nada, entendeu? De você. Então, esse tipo de amizade de bebida, de farra, de curtição, é só ali, entendeu? Enquanto você tá tendo alguma coisa pra oferecer. Porque se você tem dinheiro pra beber junto com eles, você é amigo. Se você tem dinheiro e tudo ali, porque a gente sempre saía e ia beber junto assim. Todo mundo bebia, todo mundo rachava a conta ali, pagava e tudo daquela bebedeira, aquela curtição, aquela farra. Só que depois que, se você não tem mais nada pra oferecer, todo mundo cai fora, entendeu? Então, era assim comigo antes. Quando antes me andava fazendo, aí eu já saía ali do meu trabalho, a gente já ia pra algum lugar pra poder farrear, beber e curtir aquela coisa toda, entendeu? Só que aí depois, quando eu voltava pra minha casa, à noite, e eu ia colocar minha cabeça no travesseiro, eu danava chorar, entendeu? Era um desespero, um pranto de choro. Que eu não entendia por que eu tava chorando daquele jeito, porque eu sentia um vazio enorme dentro de mim, sabe? Eu sentia assim, um vazio enorme, eu sentia que eu não tava agradando a Deus, entendeu? E eu também não tava gostando daquele tipo de situação ali. Então, eu chorava muito, eu ficava a noite toda chorando, aí depois, no outro dia, já ia trabalhar de novo, e era aquela mesma coisa, aquela mesma bagunça, nos finais de semana, de novo, farra, festa e tudo. Então, por isso que eu digo que a gente começou errado. A gente começou errado. Porque o nosso relacionamento todo foi desse jeito aí, entendeu? A gente não procurava ficar só nós dois e tudo assim, não. A gente sempre tava no meio ali daquele povo e tudo assim, aquela bagunça. E nisso, gente, a pessoa que vai consumindo bebida alcoólica, vai bebendo cerveja, vai bebendo isso, vai bebendo aquilo, ela vai se tornando uma pessoa alcoólatra, aos pouquinhos, entendeu? Depois, quando ela vai ver, ela já tá completamente dependente da bebida. E pra depois sair disso, é muito complicado, é muito difícil. Eu não gostava de beber. Eu bebia na marra, eu não gostava de beber. Só que eu me forçava beber pra ter ali aquelas pessoas rodeadas de mim, pra me sentir que eu tava sendo incluída, pra me sentir que eu tinha amigos, que eu tinha amizade. Só que depois, gente, quando eu fui acordar pra vida, quando Deus fez assim, tirou a venda dos meus olhos, eu pude ver quem é amigo e quem não é. Então, foi quando eu fui morar junto com antes, a gente casou depois no civil e tudo. E aí, continuou, gente, essas coisas, entendeu? As farras, as pessoas vinham pra nossa casa e bebia, e farreava, e era aquela coisa, bebida alcoólica o tempo todo. Aí, eu comecei a não aceitar mais isso, entendeu? Parece que a minha cabeça mudou, assim, de uma hora pra outra. E eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu vou me voltar pra Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero ficar vivendo uma vida dessa. Eu não quero. Aí, o que aconteceu, gente? Eu falei, teve um dia que eu falei, nunca mais eu toco uma gota de álcool na minha boca, nunca mais eu faço nada disso. E pra mim, foi a coisa mais fácil do mundo, gente, porque eu não era dependente de nada disso. As pessoas bebiam ali na minha frente e tudo assim. E quando eu bebia, eu não tava gostando da bebida, eu não gostava. Então, eu não era dependente. Então, assim, eu resolvi parar de vez, porque eu só bebia pra agradar as outras pessoas. Então, eu falei, não toco mais nenhuma gota de álcool na minha boca, nunca mais, pra agradar ninguém, nunca mais. E foi assim que eu fiz. Nunca mais eu toquei uma gota de álcool na minha boca. Mas o que aconteceu? O Anderson continuou, por quê? Porque ele tava dependente já da bebida alcoólica. E isso, gente, foi prejudicando demais a nossa vida. Porque é o seguinte, quando você tá naquela vida ali, de farra, de bebedeiro e tudo, você não tá agradando a Deus. Então, as coisas ali, gente, é tudo facinho pra você, entendeu? Tudo é fácil, tudo é fácil. Você pode perceber que quando você tá na vida errada, quando você tá no erro, quando você tá fazendo coisa que não agrada a Deus, coisas mundanas, coisas do mundo, a sua vida é maravilhosa, entendeu? Não falta nada, não falta amigo, não falta nada pra você, entendeu? Você tem tudo, não falta nada, gente. Eu tinha emprego, eu tinha as pessoas que se diziam ser meus amigos, tudo era fácil, tudo pra mim era fácil, entendeu? E depois que eu comecei a me voltar pra Deus, as coisas começaram a se tornar mais difíceis pra mim, principalmente porque eu tinha me voltado pra Deus e o Anderson continuou bebendo, continuou farreando e... Gente, quanto mais eu falava pra ele, Anderson, para com isso, para com esse negócio de bebida, deixa isso pra lá e tudo. Mas eu falava, parece que a coisa apertava mais ainda, parece que ficava pior, entendeu? E por que que eu digo que a bebida álcool é que ela destrói famílias, destrói vida, destrói sentimentos? Porque, gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Vinha, gente, ataques de todos os lados, quando o Anderson começou a beber e eu me voltar pra Deus, começou os ataques, pessoas que vinham não sei de onde, a gente podia estar em casa, que vinham pessoas querendo brigar, caçando confusão, entendeu? Gente que a gente nem conhecia, passava na rua de casa, não podia nem olhar, que já começava a brigar, entendeu? Então, isso me trouxe muitos traumas, muitos traumas pra minha vida, de coisas que aconteceram. Se a gente ia pra algum ambiente, assim, que era... Mesmo que fosse ambiente, que a gente achava que era ambiente familiar e tudo, quando chegava lá, eu não bebia, e o Anderson bebia, e sempre tinha confusão, sempre tinha brigas e tudo, até que chegou o ponto de eu me tornar uma pessoa que sentia medo de tudo, entendeu? E aí, quando ele já pegava uma latinha de cerveja pra levar na boca, eu já começava a tremer. Eu já começava a tremer e ficar nervosa, com medo, entendeu? Então, até hoje, eu tenho esses traumas, esses medos, tudo isso que aconteceu, porque foi muita coisa que aconteceu, gente. Vocês não imaginam o que foi que já aconteceu na minha vida. Foi muita coisa que aconteceu na minha vida, sabe, gente? Pra mim, chegar nesse ponto de eu ficar traumatizada ao ponto de dele pegar uma lata de cerveja e já levar na boca e começar a tremer, já começar a me desesperar e ficar louca ali, sabe? Sem saber o que fazer. E ninguém via, sabe? A única pessoa que percebia que eu tava com esse tipo de coisa era a minha mãe. A minha mãe percebeu, minha mãe falou, o que você tem? Por que você tá tremendo desse jeito? Por que você tá passando mal? O que você tem? Por que você tá com medo desse jeito? O que que tá acontecendo? E trauma, gente. Trauma de coisas que aconteceram, gente. Coisas inimagináveis, coisas que vocês nem imaginam aconteceu na minha vida por conta da bebida alcoólica, por conta desse tipo de coisa que traz somente coisa ruim pra nossa vida, entendeu? Por que que eu tô falando isso aqui pra vocês, gente? Porque chegou um ponto na minha vida que eu pensava que nunca mais mais o Anderson ia se libertar desse tipo de coisa, desse tipo de vício, entendeu? Porque quanto mais eu falava, mais ele entrava nisso, mais ele queria beber, mais ele queria se afundar ali no alcoolismo, como mais ele queria, entendeu? Então, ele já tava se tornando uma pessoa alcoólatra, sabe? E aí, gente, eu comecei a entregar nas mãos de Deus. Porque é o seguinte, gente, não adiantava nada eu ficar falando, pedindo pra ele parar com isso, pedindo pra ele largar disso. E aí foi assim, gente, quando eu finalmente entendi que eu tinha que entregar nas mãos de Deus e deixar Deus agir, Deus ia agir e aí tudo ia fluir, tudo ia acontecer da maneira que Deus quisesse, tudo ia fluir, tudo ia se resolver. Porque, gente, assim, falei assim pra Deus, Deus, muda ele, transforma ele, faz ele um homem novo, renova ele, faz ele um homem novo, transforma ele. Ou se não, meu Deus, tira ele de alguma forma da minha vida. Eu falava assim pra Deus, gente, eu falava, tira ele, meu Deus, da minha vida, de alguma forma. Ou faz ele ir pra longe, separa ele de mim, tira ele da minha vida, sabe? E eu entregava nas mãos de Deus e comecei a me calar, comecei a ficar em silêncio e deixei Deus agir. E aí, eu ficava em silêncio, ninguém entendia porque eu não tava mais falando nada, porque eu não tava mais reclamando, porque eu não tava mais pedindo pra ele poder parar com isso. E aí, é porque eu já tinha entregado nas mãos de Deus. E se fosse da vontade de Deus, de Deus fazer a transformação nele, mudar ele, Deus iria fazer acontecer naturalmente, ia acontecer, tudo ia fluir, tudo ia se resolver, entendeu? Eu tinha aquela confiança em Deus de que se ele não mudasse, Deus ia tirar ele da minha vida. De alguma maneira, Deus ia tirar, entendeu? Então, assim, muitas vezes, eu pensava que Deus tava em silêncio, que Deus não tava agindo. Eu pensava assim, meu Deus, não tá mudando nada, tá piorando, o que que tá acontecendo? Por que que o Senhor não tá agindo? O que que tá acontecendo? Eu falava assim com Deus, entendeu? E, gente, por que que eu falo que o alcoolismo, ele destrói família, destrói lares, destrói sentimentos? Porque foi isso que aconteceu. Chegou um ponto que eu já não tava mais aguentando, entendeu? Esse trauma que tava em mim, esse medo que tava em mim, eu já não tava mais aguentando, tava mais suportando. E eu falei, não aguento mais, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir embora com as minhas filhas e tudo. Foi aí o dia que eu peguei e aluguei uma casa. Cheguei a alugar uma casa, paguei pro homem e tudo, aluguei uma casa. E aí, foi bem quando o Anderson começou a se sentir muito mal. Começou a passar mal. Toda vez que ele bebia cerveja, tipo de coisa assim, ele sentia mal. Passava muito mal, sentia dores, sentia... quase que ele morreu um dia, sabe? Então, ele sentia dores, ele não podia ingerir nada de bebida alcoólica, porque eu começava a sentir dores fortíssimas, passando mal e tudo. E aí, foi quando ele chegou pra mim e falou assim, eu não quero mais isso pra minha vida e eu vou parar. Eu vou parar com isso. E aí, foi um momento, gente, assim, que começou tudo, sabe, gente, tudo começou a se encaixar. ele começou a se voltar pra Deus, começou a orar, começou a se voltar pra Deus, começou também a ter intimidade com Deus, ler a Bíblia, agora mesmo a gente tá fazendo a catequese e tudo, gente. E aí, eu não sei dizer pra vocês que ele tá, assim, completamente liberto de tudo isso, mas já tem um tempo que ele não tá mais bebendo, entendeu? Tem alguns meses que ele não bebe mais e, às vezes, as pessoas pensam que é fácil, assim, às vezes, chega num lugar a pessoa que já tinha o costume de ficar bebendo sempre e sempre vai ter pessoas, né, gente, que a gente chegar num lugar ai, Anderson, vem aqui tomar uma cerveja comigo, vem aqui, vamos beber e tudo. Sempre tem pessoas assim, sabe, que parece que a tentação vem pro lado da pessoa pra pessoa cair naquilo ali e ter recaída, entendeu? E ele sempre recusando, não, eu parei de beber, eu não quero mais isso, eu não tô mais bebendo. E parece que quanto mais a pessoa tá lutando pra poder sair daquilo, mais vem, né, mais vem pro lado da pessoa. Então, assim, sempre que a gente chega num lugar, as pessoas oferecem, né, falam assim, batata, que é o apelido dele, batata, vem aqui, vem tomar uma cerveja comigo, ele fala, não, não quero, eu parei de beber e tudo. e às vezes eu fico assim, gente, com medo e tudo, porque as pessoas que estão, assim, as pessoas que têm esse tipo de vício, assim, elas, às vezes, elas caem em tentação, né, elas têm recaída e tudo, mas graças a Deus, gente, eu tô sentindo que foi Deus que agiu, entendeu? Foi Deus que agiu na minha vida e na vida do Anderson. E eu já vi, gente, muitos casamentos, muitos lados destruídos por conta da bebida alcoólica, por conta do vício e destrói mesmo, gente, então, assim, eu, gente, não queria desistir da minha família, do meu casamento, por quê? Porque eu sentia que se eu largasse, se eu abandonasse, eu estaria sendo egoísta, eu estaria sendo egoísta, porque eu tava vendo só o lado ruim, só o lado ruim dele, não tava vendo todas as outras coisas boas que ele fazia por mim, pelas minhas filhas, pela nossa família, é um pai bom, é um marido bom, nunca deixou falta nada em casa, é carinhoso, é respeitador, é honesto, é trabalhador, muito trabalhador mesmo, entendeu? Luta sempre pra conseguir as coisas junto, eu e ele, nós dois juntos, lutando pra conseguir as coisas e tudo, entendeu? Então, se eu fosse deixar ele com esse vício, eu ia estar abandonando ele com aquilo ali, entendeu? Então, eu sentia que eu estaria sendo egoísta. Então, eu sempre tentei ajudar, sempre tentei buscar e tudo assim, sendo agora a esposa que edifica o lar, a esposa que edifica a casa, entendeu? Não que a derruba. Então, eu pedi discernimento, sabedoria pra Deus, forças também e pedi pra Deus libertar, entendeu? Ele disse. E aí, gente, foi o que aconteceu, né? Deus, ele agiu. Eu estaria sendo egoísta se eu fizesse isso. Então, eu lutei pela minha família e tudo. E aí, Deus agiu, gente. Então, assim, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso, muitas pessoas passam por isso, né? E pensa que nunca vai acabar, pensa que nunca vai acabar. Às vezes, gente, assim, tem que entregar nas mãos de Deus e pedir a Deus que Deus liberta, né? Que Deus liberta seu marido disso, que Deus liberta seu familiar disso, que Deus vai libertar. E quando é no caso, assim, de um casamento e tudo assim, às vezes você pede pra Deus, pra Deus te libertar daquilo ali, pra Deus tirar aquilo dali, mas às vezes não é pra ser. Então, você tem que entregar nas mãos de Deus que Deus vai, ou vai libertar aquela pessoa daquilo, ou Deus vai tirar da sua vida. É assim. Dói, dói. Precisa que Deus tira, arranca de você, entendeu? Então, tem que entregar nas mãos de Deus e Deus vai saber o que fazer. Foi isso que eu fiz, eu falei pra Deus, Senhor, eu, Senhor, se for pra ele ficar desse jeito, ou muda ele, ou arranca da minha vida de vez. E se fosse pra Deus arrancar, eu ia aceitar. Eu ia aceitar, entendeu? Mesmo que doesse, mesmo que eu sofresse, eu ia aceitar. Se Deus tirasse da minha vida, eu ia aceitar, entendeu? Mesmo que doesse e tudo, mas eu entreguei nas mãos de Deus e confiei nele, gente. Então, se foi da vontade de Deus, tudo vai fluir, tudo vai dar certo, né? Então, hoje eu sinto que a minha família tá sendo reconstruída, sabe? O Anderson tá se tornando uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Então, a gente, quando a gente se volta pra Deus, vem ataques de todos os lados, vem ataques de todos os lados, ataques espirituais, e isso tem acontecido muito com a gente nesses últimos dias, porque quando você se volta pra Deus, tudo se torna mais difícil. Não adianta você pensar que a sua vida vai ser fácil, que vai ser só molezinha, que vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo de bom, que não. Que a partir do momento que a família começa a se voltar pra Deus, vem ataques de todos os lados, de todos os lados. E aí, não é nada fácil, entendeu? Se a porta estiver larga, você pode desconfiar. Se a porta estiver larga, você pode desconfiar que não é de Deus, não é o caminho de Deus, entendeu? Então, é isso, gente. Quando a gente tava naquela vida de farra, de bebedeira, de curtição, de nossa, era mil maravilhas, gente. Tinha amigos perto, não faltava alimento dentro de casa, não faltava dinheiro, não faltava nada, nada pra gente. Era tudo bom, tudo de bom, entendeu? A partir do momento que a gente começou a se voltar pra Deus, tudo mudou, tudo mudou, entendeu? Então, por isso que eu falo, se a porta estiver larga, pode desconfiar, pode desconfiar. E é isso, gente. Às vezes, algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas é só mesmo cerveja, só é mesmo curtição, festa, tudo, cerveja, mas não, gente, eu sinto que não tava agradando a Deus, entendeu? E se tava me prejudicando já também, que eu tava ficando traumatizada, eu tava ficando com medo, cada vez que ele pegava na lata de cerveja, gente, não é de Deus, não é de Deus, entendeu? Então, gente, é isso, esse é meu testemunho, foi isso que aconteceu na minha vida, sabe? Então, assim, hoje eu digo pras mulheres, sejam sábias, sejam mulheres que edificam o lar de vocês, sejam mulheres sábias, conversa com Deus e fica em silêncio, que Deus vai, e se for pra falar, pede pra Deus falar por você, nunca falei nada sem ser Deus que estiver te guiando, te colocando palavras na sua boca pra você saber falar, é assim, gente, entendeu? E é isso, gente, esse foi uma, esse é um relato da minha vida, que eu não sei se vocês sabiam, talvez muitas pessoas sabiam, né, e tudo, mas que essa situação pra honra e glória do Senhor tá mudando e mesmo com todas as coisas, todos os ataques que a gente tá sofrendo, tudo que a gente tá passando, as dificuldades e tudo, tá sendo maravilhoso, entendeu? Porque eu sinto que Deus tá nos libertando e Deus tá dando força pra gente seguir em frente, pra gente continuar. E é isso aí, gente, Deus salva, Deus restaura, Deus transforma, e é isso daí, meu povo. Esse foi o vídeo, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. tchau. 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 Tchau.